Depois do Clássico, esses caras pensavam muito horizontal, né? E aí, de vez em quando rolava o dominante, eu ia... Era tudo assim, dependendo de onde estava, então vamos fazer só a escala. Tem uns pianistas muito bons em Londrina, e os caras tocam um repertório bem complicado. Eu vivo encontrando eles, e quando eles estão tocando, e tal, opa, para, para, faz de novo essa parte. Aí eu vejo e falo assim, nossa, o cara usou uma alterada, usou um dundinho, usou... Tipo assim, tudo que a gente fala, ele estava usando escala acorde, ele estava usando sonoridades diferentes do Clássico. Ele não estava pensando assim, ele estava pensando assim. Então quando alguém fala assim, cuidado com esse negócio de vertical, que vai ficar aparecendo um monte de montagenzinha a sua música. Vai ter uma fase que vocês vão estar estudando escalas, e vai aparecer mesmo, mas aí com o tempo vocês começam a ligar. E quando vocês conseguirem deixar o teu improviso horizontal, usando a sonoridade vertical, nossa, aí... Aí fechou. Vocês estão entendendo que eu estou mais do que ensinando isso aqui, eu estou fazendo vocês entenderem qual é a linha de raciocínio que vocês têm que seguir. Tá bom?